Fala pessoal do Canaltech, tudo bem? Me mandaram fazer o unboxing do A11 aqui E eu entrei na sala e já senti uma vibração Uma coisa que deixa pra baixo Parece um totem A questão é que vocês pediram e nós atendemos Com vocês, Pedro Cipolli e Galaxy A11 Turururu Este vídeo foi produzido com o apoio de Nerd ao Cubo. Receba todos os meses uma caixa surpresa recheada de produtos nerd. Assine com desconto pelos links aqui, embaixo do vídeo. Eu deixei o meu celular de verdade no mundo, peraí. Mas vamos lá, vamos tentar manter assim a coisa interessante, né? Até que tô virado pra mim, né? Eu não quero ficar, não percebe. Vamos ver o que a gente pode ver na caixa aqui. E a Samsung, eu acho bizarro, que eles colocam a etiqueta aqui e fazem economizam em palavras aqui. Smart Samsung Galaxy A11 I am producing now, certo? Aí, o que a gente pode ver aqui? Pode ver nada. Ah não, é um modelo de 64GB. Muito interessante. O que é talvez o início de um vídeo bom, porque o problema do A10, o A10s, o A10s, é que ele só tinha 32GB, o que hoje em dia é muito pouco. Vamos abrir logo, acabar logo com essa sofrimento. Profissionalismo, Pedro. Não enfia a faca no meio. Não, vocês criticam o A11, porque vocês têm condição. Tem gente humilde aqui. E a gente vai ver que condição, ou falta de condição, não é um critério que se aplica nesse caso. Vamos ver. Não, não, mas aqui ele é meio carinho, sabe? Tiramos essa caixinha aqui. Eu não tô nem afim de irritar o Matheus. O Matheus agradece. Irrelevante. E aqui, pelo peso, não tem nada. Deve ser que nem o smartphone. Vamos lá. A10. A11. Nossa, você viu que é uma memória afetiva negativa, né? É que nem trauma de infância. Vamos lá. A gente tem uma câmera tripla com um modo ultra-wide. Interessante de colocar em modo ultra-wide que pode ser que não seja uma câmera, pode ser um modo. Mas a gente vai ver já já. Uma tela infinita de 6.4 polegadas é maior do que o A10 ou A10S do que eu sei de cabeça porque certas coisas ficam gravadas no seu cérebro, né? Bateria de 4.000 mAh que eu acho que é a mesma bateria do A10S e é mais do que a bateria do A10 que, se eu não me engano, é 3.400 mAh. Olha só. Não é só 64 GB de memória interna como tem 3 GB de memória RAM. Estou começando a ficar um pouco mais animado. Será que a história será reescrita? Vamos ver. Um leitor de digital que eu imagino que pela categoria do aparelho esteja atrás. E está atrás. Coisa ausente do Galaxy A10. Estamos começando bem. Não é como se agora fosse ah, não, ele está exagerando. Estou ficando otimista. Eu acho que eu vou quebrar cá, mas estou ficando otimista. Vamos abrir. E aqui nós temos aquele fone que vocês gostam aparentemente, né? Que é um fone que o Adriano aprovaria pela que ele foi embora. Eu queria muito perguntar pra ele. Isso é melhor que um fone para o auricular. Temos um cabo aqui que é USB tipo 7 mesmo. É USB tipo 7, mano. Olha, está ficando bom. Está ficando bom. O que mais tem aqui? Vamos ver. 15 watts. 15 watts. Olha. Acho que o dia é brilhante na humanidade. Acho que a Samsung fez. Acho que a gente errou na primeira versão, acho que ele... Olha só. USB normal, obviamente, pela categoria da parede. O Bili Bili. Olha aqui. Lá no fundo. Vem sozinho. Então vamos lá, tudo. Beleza, beleza. O vídeo melhorou. O vídeo melhorou. O Pedrinho está animado. Sou eu, café. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. O plástico está colocado de um jeito muito estranho. Ah, não. Tem um bagulho aqui. Eu estava errado. Ah, que burro. Dá zero para ele. Aquela regra que eu já falei para a Giovana. Quando eu estou errado, eu assumo. Vamos deixar ele ligando. Vamos arrumar aqui. Pô, legal. Será que ele corrigiu quase todos os problemas do Galaxy A10 normal? Porque, assim, as pessoas têm que entender que a nossa rixa, eu chamo de nossa, porque o Alejandro faz parte do clube anti-A10 que nós dois fundamos. Tem milhares de membros. O quê? O problema da A10 não é que a gente pegou ele para Cristo, à toa, à noz, só quer escoachar o smartphone. É que, de fato, o smartphone que foi anunciado por mil, mil e cem reais, que tem 2 GB de memória RAM, 32 GB de memória interna, entrada micro USB, não tinha leitor digital, ele não era bom em nada. A bateria dele era mediuque pela categoria, né? Mas uma coisa que... Ah, não. É só no pé do A10 que vocês pegam. Uma coisa que eu tenho que dizer, isso é meio que uma... Não sei como é que eu posso dizer. Uma confissão. O A10, quem precisar de citação para a tese acadêmica, TCC, tese de doutorado, o A10 é um celular imensamente superior em todos os aspectos, quase, exceto o 2, ao Nokia 2.3. Aquele é bravo, velho. Bravo. Faz muito tempo que eu não vejo carregamento de 25 watts. Ele perde para aquele modelinho. Ah! Então, assim, não é uma questão de pegar à toa. Tem certas coisas assim. Estamos em 2020, os smartphones do Brasil. Eu entendo que tem dólar, que tem imposto, que tem um monte de coisa, só que não é desculpa para lançar uma coisa naquela faixa de preço tão ruim. Até ela não parece ser muito boa, mas eu continuo com isso. Então, não é pegar no pé dele à toa. Não, ele era ruim mesmo. Os dois da captação ali, na hora que eles foram fazer imagem de produtos, abriu o YouTube, travava. Eu fazer um multitarefa básico, travava. ainda assim, era muito melhor que o Nokia 2.3. Que bicho é bravo. Nossa Senhora. E sim, o conector micro USB. Se ele fosse metado o preço dele, o Samsung agora está com a mania de a gente fazer a configuração e ele mandar reiniciar. Então, vamos esperar, vamos torrar cartão micro SD ou SD, dessas câmeras aí, e vamos esperar. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. E continua esperando. Só um segundo, um segundo. Está tudo de bem, olha a velocidade de leitura dele. Que bom! Porque eu comecei com o que eu falei, parte era teatro, parte era assim, meu, como é que tem uma vibe estranha aqui. Sabe quando você tem um carro muito ruim? Na verdade, assim, vamos pegar um outro exemplo. Se tem alguma coisa que você não quer se livrar porque você tem algum valor sentimental, mas você se sente triste, apesar do resto da sua vida, está tudo ok. Você tem saúde, você mora em um lugar legal, você tem umas boas condições e tal. Mas você não sabe por que você se sente para baixo. Aí você seria, sei lá, uma geladeira velha. Passou! É o que eu achei que estava acontecendo aqui, mas comecei a ficar cada vez mais animado. É melhor do que começar o vídeo? Fala pessoal, tudo bem! Depois foi assim, então, essa é a conclusão. Só que não fiquem tão animados assim porque isso aqui é um problema da Samsung que ela coloca um trilhão de coisas, um trilhão de etapas, eu não posso não escolher. Não escolheu. É de nada. Nossa senhora. O aproveitamento de tela não é igual, né, o resto da linha, né, porque ele é o modelo mais básico. E uma coisa que eu posso dizer é que, além do ímã digital aqui, ele tem uma construção muito simples, tem a entrada aqui de fone de ouvido, o USB é tipo, você brigar do Samsung, você oficializou de fato, aposenta o micro USB, sabe? Se diferencia do Nokia 2.3. Só que aqui a gente pode ver de identidade visual que a Samsung optou, e isso é uma decisão de design, obviamente, que mesmo que ele faça parte da linha A, ele não tem aquela região da câmera ali parecida com o resto da linha. E isso é exatamente que, apesar de ele ter melhorado muito, fica na tua. Você é mais básico aí. Fica pra lá. Então, a forma de dizer que esse aqui é... não pertence ao resto do grupo. Vamos lá, digitalzinha, funcionou muito bem. Legal, legal mesmo. Sente pra ter a ponta, tá? A gente pode ver aqui que as três câmeras é um sensor de profundidade, uma câmera ultra-wide e uma câmera principal. Vamos usar a câmera principal. Vamos lá, o evento... básica. E demora um pouquinho pra processar. Vamos ver a ultra-wide. legal que dá pra ver a lente se torcendo aqui, mas é comum de câmera ultra-wide. Agora vamos tirar as fotículas frontais. pô, 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 pô. Mas pode ver que é uma tela TFT, que não é uma coisa necessariamente assim. Não é nenhuma surpresa, porque o A21S abandonou a tela AMOLED em favor desta tela aqui. Mesma qualidade, só um pouquinho maior. Mas não posso dizer que eu estou tão decepcionado assim, porque ela tem uma qualidade de cores que apesar de parecer bem... lavado. Tá? Você lava demais uma roupa, ela vai perdendo a cor original. Não. Não me parece insuportável mesmo porque é aquela coisa, a gente tem critério de análise aqui. Por mais que você pegue um celular mais avançado ou assim, qualquer coisa, você vê que a tela é incrivelmente excelente, um celular básico atual ele já tem uma tela muito boa. Porque se você parar e pensar em 2012, smartphones top de linha, nem todos traziam tela HD. Que nem o Galaxy S3 trazia e tal. E começou a mudar isso, né? Mas hoje mesmo, um modelo que nem esse, que é o mais básico que a Samsung fabrica, já traz tela HD. No caso, HD+, que é estendido, né? Ele tem um buraquinho da câmera aqui, que vocês podem ver, que é por eminente, né? Não é que nem daqueles Moto One lá da Motorola, que é um negócio que parece um tiro de fuzil, né? Aqui é mais discreto, só que ele... É necessário que ele seja maior, você pode reparar que tem um círculo preto aqui, exatamente porque ele precisa propagar a luz daqui. Então, o que a gente pode concluir agora disso? Primeiro, fiquei muito feliz da Samsung adotar o USB Type-C. Demonstra que ela sabe o ano que ela está, pelo menos isso. Fiquei muito feliz de ter 3 GB de memória RAM, como eu já disse em vários vídeos, porque é importante ser coerente com o que você fala, que 3 GB hoje é o mínimo. Não adianta, 2 GB não dá mais, não dá. Chega, lançou, você viu 2 GB, abandona. 64 GB de memória interna que era um grande problema do A10 original também, porque além de 32 GB, a Samsung coloca um monte de coisa, então esse 32 GB rendia muito menos. As câmeras agora são 3, o A10 original era 1, nem sensor de profundidade tinha. Então, você tem a opção, são câmeras básicas, pelo que eu vi aqui, mas você tem a opção de uma câmera normal e uma câmera outro wide, com sensor de profundidade, para fazer aquele efeito de foco e desfoque. Uma câmera frontal aqui, que olhando as fotos, parece aceitável, digamos. então a gente vê uma quantidade de memórias considerável aqui, olha a minha carinha aqui. Você vê? O cara vai ficando velho, embaixo da minha boca aqui, só todos os pelos são brancos, não são louros, claro, são brancos, muito curioso isso. E a gente pode ver aqui, mesmo a Samsung, distanciando a identidade visual do resto da linha, tanto que é uma peça só, isso aqui de plástico, que o resto da linha tem, tipo o A31, por exemplo, ele começa a ter um diferencial aqui, que lembra metal, na verdade, não é, mas lembra metal. Então assim, fiquei muito feliz de ter essas melhorias todas, só que todas essas melhorias tem um custo. Então, como nós gostamos de dizer aqui no Canaltech, espere essa loucura passar de achar o modelo mais básico, custa R$1.700. Se você gostou dele, porque ele resolveu, aparentemente, todos os problemas que a gente tanto criticou aqui, justamente, tanto que a gente nem combina as coisas que a gente criticava, eu e o Adriano, a gente só criticava porque é só falar a verdade. Quando você fala que tem um problema e é um problema, não é que você está exagerando. É importante propagar a mensagem, não me interessa se o A10 é o modelo mais vendido em 2019. Demonstra que 2019 não tinha uma coisa muito errada naquele ano. E assim, obviamente não é um preço compatível com o modelo mais barato da empresa, só que essas melhorias, talvez, talvez, justificam um pequeno incremento de preço. Só que, se eu fosse você, eu esperava um pouco, acessava o grupo do Canaltech de Ofertas aqui no Telegram ou no WhatsApp, espera ali, porque ele vai aparecer para um modelo mais caro que isso, ele não pode ficar. Ele vai aparecer com uma promoção muito melhor, dependendo se chegar num valor considerável, assim, um valor, eu não sei qual é o valor correto para ele, 1.700 de fato não é. Mas você pode esperar o valor, ele vai aparecer lá, eventualmente, com um valor mais interessante, ou ele pode aparecer no site de Ofertas do Canaltech, que a gente vai colocar tudo aqui na descrição. gostei, fiquei muito mais animado, é só pegar, volta no começo do vídeo e ver o estado que eu estava. O Adriano aqui, ele deu a hora de coach, ele tentou levantar o meu espírito, só que estava realmente físico. Fiquei muito feliz, é melhor que começar a fazer um vídeo ascendente do que um vídeo decrescente, vocês entenderam? Decrescente. Decrescente? Decadente. 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 Eu olho para você, exatamente, decadente. o que tem a ver eu, mano? Nossa, que saco, velho, eu vou sair também desse estúdio. Você vai sair, mas o estúdio está lá, como é que você vai sair do estúdio? Ô, Matheus! E parece que chegou uma encomenda aqui no prédio do Canaltech. Entrega especial a caminho, Ô, é uma nerd ao cubo. Esse cheirinho de nerd ao cubo é excelente. Isso aqui é um clube de assinatura geek. Todo mês o tema é diferente. É assim, uma surpresa que chega no conforto da sua casa. Vamos ver o que veio dentro dessa maravilha, então. Nossa, olha só que bonitinho, velho. Ó, ó. A caixa está vestida a rigor como tem um Rorschach aqui, essas imagens abstratas maravilhosas. E, cara, eu amo Rick and Morty. Olha esta camiseta de Rick and Morty. Especificamente do episódio onde eles entram no sonho do sonho do sonho do sonho e tem esse Fred Kruger que fica Ah, bitch! fazer direito, né? Ah, bitch! O que mais veio nesse pacote de maravilhas? Yusuke Urameshi. Olha só que grafinha! Cara... Essa coleção de cubos sinceramente é uma das coisas que eu tenho gostado mais. É difícil você gostar mais de uma coisa quando você gosta de tudo. É meio problemático isso. Adoro achar de coisa nova. Nós temos tam... Nossa! Você gosta de Resident Evil? Stars! Cara, muito bom! É justamente um bloquinho policial da... Um bloquinho policial da polícia. Parabéns, Adriano! Um bloquinho da polícia de Raccoon City pra você fazer notas de verdade pra você se sentir extremamente Resident Evil. Ah! Tem até Residentes que tá atrás. O tradicional livro que costuma vir do C. Sherlock Holmes cinco contos para conhecer o maior detetive de todos os tempos. Cara... Sherlock Holmes, cara, sempre bem-vindo. É... Máximo! Cadê meu kit de cosplay de emergência, por gentileza? Obrigado, obrigado. Sherlock Holmes acompanhando essa linda edição. Não é Watson? Guardando meu kit de cosplay de Sherlock Holmes por gentileza. Obrigado, Egenor. Junto aqui veio também um mousepad. Mousepad do Batman. Look at this. Se você acha que o Batman é o cara que só bate nas pessoas, não é isso. O Batman dentro da DC ele é o maior detetive do mundo. Igual o Tony Stark na Marvel é um dos maiores detetives do mundo. Enfim, Sherlock Holmes, Batman, faz todo sentido. Muito lindo isso, cara, muito lindo. Adorei esta edição. Essa caixa aqui é a do mês passado e ela tem o tema mistério, como ficou bem claro pra vocês. Todo mês vem uma caixa com um tema geek diferente. Quem assinar agora pega a caixa com o tema explorar. Mês que vem vai mudar pra outro tema e que por enquanto é surpresa, né? Mas quem assinar vai receber em casa e vai descobrir a surpresa. Esse é o espírito! E é caro? A Nerd ao Cubo oferece isso por R$79,90 por mês mais o frete. É só escolher um dos planos existentes entre trimestral, semestral, anual, sendo que no anual, inclusive, você tem mais de R$230,00 de desconto em relação ao plano mensal. É. Daí você escolhe um plano pra receber em casa todo mês esses itens maravilhosos que nem eu. Que nem você também que eu tô sabendo. Opa! E assine usando o cupom CANALTEC Inclusive tem um link aqui embaixo na descrição que já aplica o cupom quando vocês clicam no link. E assim vocês ganham R$30,00 de desconto no primeiro cubo da assinatura. Então não esqueçam todo mês a Nerd ao Cubo envia caixas diferentes sempre relacionado a um tema geek. É um clube de assinatura. Você sempre recebe novas caixas com itens surpresas e exclusivos. Então corre pra assinar que as caixas estão acabando. Use o link aqui embaixo com o cupom CANALTEC Aproveita seus R$30,00 de desconto e que venham novas caixas surpresas. Uhul! Conte pra nós o que você achou dele dessas melhorias. Se você tem um A10 que tá sentindo mal tô pensando em trocar. Coloca tudo aqui nos comentários. Até a próxima! Edição! Pedro, não fala, Pedro!